Fala, galera! Aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Porque hoje, gente, o vídeo vai ser babado. Eu tô aqui, ó, com os meninos. Eu tava até contando pra eles o que eu vou fazer hoje. Eu vou testar os ciúmes da Letícia. Vamos ver se ela é ciúme. Gente, vocês acham que ela é ciúme? Tá acertada. Eu acho que ela é ciúme muito. Nossa. Mas assim, hoje a gente vai testar. Eu já vou falar com o Zanella antes. Inclusive pra ele também participar, pra ele ajudar, é. Então eu vou falar pra uma das meninas, meio que dar em cima dele. E vamos ver o que a Letícia vai fazer. Mas, antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. Claro, me seguindo na sua grana. Arroba Letícia. Então é isso. A gente vem comigo que hoje a gente vai testar a Letícia. E vai ver se ela ciúme ou não. Quero ver onde que tá a Letícia. Ah, olha. As meninas. Cadê? Eu acho que a Letícia tá ali, ó. Ela tá tirando foto, eu acho. Eu vou chamar uma das meninas ali e vou explicar pra elas. Vamos lá, eu acho. Meninas, vocês podem vir aqui, por favor? Sim. E, Zanella, você também? Eu? É. Só pra gente conversar um negocinho. Eu quero fazer uma trollagem com a Letícia. Eu quero testar os ciúmes dela. Mãe, eu vou testar os ciúmes da Letícia. Tá entendendo? Eu vou ver se ela é ciúme ou não. O que que você acha que ela é ciúme? Os meninos estavam falando que ela é bem ciúme. Ela tá liberada de fazer vídeo dando em cima de você. Não, véi. Você tá doido. Eu vou te bater se você dá em cima de alguém. Eu te mato, menina. Não, não tá liberado. Sai daqui. Pode subir, meninas. Então, eu vou precisar de vocês que são gatas e tudo mais. E se você der esse ciúmes em alguém, ia dar ciúmes, né? Porque eu não sei se ela vai ficar tão brasa. Porque, é. Sim, tem isso também. Mas, assim. Então, mas e se, tipo assim, der aquela... É, fica mais íntima. Porque você não é muito grudada nos anelos. Vocês são melhores amigos, mas vocês são melhores amigos lá mais. Assim, né? Não fica, não fica muito grudado. Mas, aí, vocês vão ficar grudado. E você também vai aceitar, tipo, esse grude. Claro que não precisa tanto, né? Mas, assim, a gente vai fazer aquilo lá pra dar um ciúminho. É. Ela vai ficar nervosa. Ela vai. E eu não tenho nada a ver com o carinho. Se eu apanhar, Bia, com o pé sua. Eu quero é ver fogo no parquinho, meu povo. Porque se não fosse pra ver fogo no parquinho, eu nem tava aqui. Mas é isso, gente. Cara, eu tô tensa. Ela tá ali na sala. E bom, não vai. Você vai falar pra ela, né? Eu tenho certeza. Olha, Letícia. Se você ficar mais desolada. É, eu vou. Eu vou falar, eu vou falar. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como vai rolar isso aí. Então, bora. Então, bora. Zanela, Zanela, vende. Deixa aqui rapidinho. Então, bora começar isso. Então, fica de graça com a Vivian. Que ela é a sua melhor amiga, né? Você é mais amiga da Vivian do que da Vitória. Sem da Vivian. Da Vivian, então, beleza. Então, fica mais grudado com ela e tudo mais. Vamos ver se o circo pegar o chão. A Letícia, ela tá comendo a farinha de sorvete. Nossa, gente, vocês estão comendo, cara. Aham. Eu tô comendo. Como assim a gente vai ficar comendo a Nutback? A gente tá comendo a sobremesa antes. Exatamente. Eu não comi o dia inteiro. Eu tô com fome pra cá, meu. Nossa senhora. Nossa, mas vocês são cheios de graça hoje, viu? Meu Deus do céu. Nossa. Para a janela. Ah, tem que ir e estou lá. Ah, eles sempre são assim, né? Uhum. Ah, gente, não. Não, mas também a gente não se vê. Verdade. É mais de uma semana que vocês não se viam? Sim, eu viajei. Caramba. Ô, mas posso falar? Se minha namorada tivesse uma amizade assim, eu ia ter um pouco de ciúme, sabia? A Letícia é bem de boa, né? É. Você é tranquila, né, Letícia? Depensão. É. É, entendi. Tipo, tem brincadeira que você não liga. É, mas agora, tipo, você não liga, né? De boa, assim. Eu sou um pouco mais fomei, então, acho. Mas assim, tá tudo bem. Todo tempo a gente se conhece, né? É. Verdade. Verdade, tem isso. Vocês já se conhecem faz tempo, então? É, a gente se conhece na mesma época, né? É, eu conheci na mesma época, né? Ah, entendi. Entendi, entendi. Não, mas eu sou amiga dele também. Não, mas ele é seu namorado. Mas ele tem que ficar comigo, mãe. Não, ele tem que ficar comigo, porque ele tem mais uma semana que eu e ele. É verdade, né, Bia? É, eu não... O João tá chamando a gente ali. É, né? Como eu ouvi em todo mundo mais barato, calma. Um pouco de risco. Nossa, eu sei. Nossa, eu sei. Meu Deus, ela tá muito brava. Eu vou ficar. Eu sou a Cheira 2. Você assistiu a sua Lê já? O que é o Smith aqui do João Bíblia? Caralho, eu vi. Eu sou a Cheira 2. Quando? Esse ano. Não, não, não. A NET, tem que escrever um tempo? Cinema. Cinema, mas é mesmo. Se eles for para os Estados Unidos, eles não já falaram isso. A gente tá lá, tá aí. Mãe, vem aqui. Vem aqui, fala para eles começarem. Fala para eles fazerem. Deixa ela com os zumes, uai. Ah, relaxa. Vai. Ô, rapaziada, vocês estão de putaria nesse quarto aí? Fala para o pessoal começar a dar mais ciúmes nela. Ela já tá bem brava já, mas deixa ela mais, entendeu? É, ela tá um do lado do outro, meu Deus do céu. Tá um do lado do outro. A Letícia já tá brava agora. Você tá brava? Não. Eu disse que você já tá brava. Só porque é... Ô, João, para de botar fogo no portinho. Você gosta dele, né? Ué? Ué, você é teu amigo. Não, não sei. Falei nada de nós. Caralho, meu irmão. É, eu sou. Se bem que vocês conhecem o casal do que ele. Ô, João, olha o que você conhece. Olha. Não, de verdade, é verdade. Nossa, velho. Eu ia matar ele. Viu como ele tá cagando? Eu não quero mais você, Letícia. Nossa, é isso. Nossa, é isso. Nossa, é isso. Agora eu falei, não. Você tava com um vergonho de falar. Era isso, não é? Não. Não. O que é isso? Um beijão do suvário. Nossa. Cuidado que a Vivi é talarica. Olha. Não sou não. Você é talarica. Você é talarica. Ixi, que história é essa que a Vivi é talarica? Eu fiquei sabendo já que eu não pensei com o namorado das ambas. Mentira. Caraca, hein. Você fica esperta, hein, amiga? Eu tô vendo o meu filme. Já vejo quando você não vai. Vendo o filme. Desde quando? Eu sempre faço isso. Eu tô ajudando ele a escolher algumas coisas no celular. Está ganhando o meu. Ô, Pablo, chega aí. Ô, Pablo. Já que o Zanel não quer mais a Letícia, vai lá, mano. Você tá doado dela. Tá louco. Tá louco. Viada, o Zanel tá cagando pra menina, velho. Vai lá, Pablo. Se eles estão fazendo essa loucura aí, essa brincadeira. Tá louco, moço. Não. Cara, sai daí. Ué. Mano. Mano. O que eu tô fazendo? Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. O que é que tem? Nossa, eu ia... Eu ia... Eu ia... Mano, eu vou fazer o que? Eu ia fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Você que sabe. Você que manda. A Letícia tá chorando? Letícia? Ô, gente. Ô, tá muito... Pouco vergonha sair também, né, galera? Gente, o que foi? A gente é só amigo. Não tem nada aqui. Ai, mas a amizade é muito colorida. Eu vou fazer isso, velho. Eu vou fazer isso, velho. É? A janela... Repita no meu ombro. Nem fica comigo. Ele tá do seu lado. Tá fazendo negócio. Você não tá? Você manda o tênate, Letícia? Olha aí. Ele não pode tomar um pouquinho com a minha amiga dele? Eu não posso tomar um pouquinho com a minha amiga dele, velho. Cara... Isso que eu tô falando, velho. É isso que eu tô falando, velho. A gente só tava com o primeiro. Nathana, vai lá fazer companhia pra Letícia. Vem. O que que tá acontecendo? Oxi. Olha lá. Eles terminaram. Não, terminaram. Não. Nossa, terminaram. Caramba. Pesado, hein? Terminar no meio de todo mundo, assim, é foda. Nossa, Letícia é muito boazinha, né, velho? Se fosse eu, já tinha dado um... Olha, você para. Você sabe o que eu sou, cara. Eu acho que isso daí é ciúme sem o time. Ciúme sem o time? Você sabe o que eu sou. Olha como você tá nele. Sem motivo nem... Você não acha que a gente não concorda comigo? Eu... Eu não entrei um ponto... Amiga, deixe. Ah, eu tô com o pé do lado, se eu te acordar, eu tô com o outro, eu tô nele. Eu tô dentro também nesse ambiente. Enfim, a gente tem que... Ai, eu tô do lado da Letícia. Mãe, você me salva aqui, me tia dele. Dessa... É só você sair, querido. É só você sair, Janela. Mãe, você tá vendo meu futebol. A gente tá vestido e tá procurando umas coisas no próximo vestido. É um prazer pra vocês. Não precisa estar deixada nele. Não precisa estar deixada nele. Oi, gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que estar em amigo, né? A gente tá muito estranho esse negócio aí. Não, eu acho que ela tá com ciúmes. Já deu. Vai, vai, gente. Vamos, vamos. A gente tem que ir pra ele. Então vamos, gente. Já chega disso. Vai. Fica de boa, Letícia. Fica de boa. Mãe, você tá fazendo isso? Não tem motivo. Não tem motivo. Olha, Lina, derrubaram tudo no chão. Ah, a Rafaela, agora ela fica puta. Ela não tem culpa que ela não aceita a sua desculpa? Fica de boa. Cara, porra. Porra, gente. Mas a gente não tá fazendo nada. Esse é o problema. A gente tá fazendo nada. Você começou a ficar bravinha do nada. Aonde? Vai. Eu fiquei só no lado. Ah, eu achei muito desnecessário. Você tava fazendo nada? Desnecessário. Não dá, vai deixar ela. Ai, meu amor, já muda. Mas você já pediu que eu tava com a minha latinha, você vê que ela tá assim. Tá parecendo um relacionamento abusivo, isso aí você pode nem ter a mim. Verdade? Abusivo. Engraçado. Calma, 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 calma. É uma brincadeira, era uma brincadeira. Era uma trolagem. Era trolagem. Mano, olha isso aqui que ela fez, velho. Caraca! Caraca, velho, isso aqui. Amiga, eu sou igual você, eu sou igual. A gente ficou chocada porque eu nunca faço isso. Não, a gente... Ela não tem ciúmes de mim com a Vi, velho, ela... É, sim, porque você é de boa. É tudo uma brincadeira. Não, de verdade, eu tenho uma brincadeira. A Vi tá falando sem trolagem, entendeu? Mas assim, a gente gosta de fazer essa brincadeirinha, né, essa troll. Mas, ó, o coração bate, né, o coração... Ela jogou agora em mim. Mano... Ela jogou agora em mim. Cara, água aqui em tudo, velho. Olha aqui. Meu Deus, cara. Tudo culpa é minha, mas tá tudo certo, ó. Ai, você não quer que se ama, tá lindo. Mara, pode contar que o Juan e a Vitória, eles estavam de cúmplice, tá? Verdade. É verdade. Eu, Jota, ela botou... Nossa, é muito grande. Eles estavam de cúmplice, é... A Sofia, deixa claro que entrou no início do vídeo. A ideia foi dela. Minha, é, foi minha. Amiga, amiga, não precisa ficar brava. Vai e volta. Ó, então é assim que eu me despeço. Assim que eu me despeço. Não, não vai. Não, pro meu namorado, não. Pro meu namorado, não. Pro meu namorado, não. Ó, chega, chega, chega. Assim me despeço porque eu não gosto das coisas. Gente do céu, deu muito bom, muito bom. Caraca, ela ficou muito brava. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não deixem de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E claro, me seguem na nossa página, arroba Beatriz. Então é isso, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.